Lá do lado direito ali pessoal, o caminhão tombado, não dá pra saber qual que é, se é carreto ou é truque Lá na coberta de prejuízo é motorista, aí é caminhão de carvão pessoal Pensa numa carga que é uma tristeza Pensa numa carga pessoal, que é uma tristeza essa carga de carvão pessoal Ela é alta, aí fica bem esquisita viu, ela forma a cabeça em cima, é bem desajeitada viu Você vê muitos desses caminhão de carvão aqui na BR 135, vê também na 251 Mas você vê que, o tanto que eles balançam pessoal É uma coisinha bem esquisita viu Pra tombar é fácil BR 135 Sentido aqui que eu tô indo BR 040 Vendo a BR 040, pegar sentido contagem Se Deus quiser descarregar amanhã em barulhos, é aí embora pra casa Vê minhas crianças Tá preocupado com elas viu Feio frio demais hein, no estado de São Paulo, na região sudeste, aquela região lá Feio muito frio pessoal 7, 6 graus Eu não vi não, mas eu tava ouvindo pessoal Ouvindo no rádio Eles fizeram o recapiamento aqui nos pedrinhos, nas manchas, essas manchas Melhorou muito pessoal Tava uns De uns lugares que tava parecendo uns tobogãs Afunda Mesmo que tem o asfalto, mas o asfalto é afundado Igual a BR 13, a 251 ali A 251 de Montes Claro Até ali mais ou menos pro posto Chimba Um pouco pra frente ali, uns 5km pra frente do posto Chimba Tá horrível pessoal, horrível Essas tripidação Você olha assim, tá asfaltado Mas tem o buraco asfaltado É o buraco moderno, modelo 2022-2023 É o famoso 2022-2023, o buraco moderno Você olha assim, mas não tô vendo buraco Mas não é aquele buraco de terra Ele é o buraco asfaltado Pra vocês entenderem Tem o buraco da que vira terra E o buraco asfaltado Ali na BR 135 tá assim O buraco asfaltado Além do anel viário né, de Montes Claro também Que tá horrível, horrível Mas horrível é pilito Se falar hoje tá elogiando ainda Viu pessoal Aí você entra na 251 Uns 5km pra frente até o posto Chimba lá Também pessoal Horrível, 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 horrível Tá uma tristeza Precisa urgente de um recapiamento Porque você tá andando assim Você não vê o buraco pessoal Ele tá asfaltado Só que aí tem aquelas valetas na pista Aqueles buracos no meio da pista Se você tiver com o caminhão aberto Sem cinto de segurança pessoal É pra você cair pra fora da janela Ou enroscar o chifre no teto do caminhão Porque horrível aí ó Aqui fizeram pessoal Olha como é que ficou Tá vendo ó Como é que ficou top ó Fizeram o recapiamento Você andava aqui E você A java rinde Tanto que você bater pra baixo e pra cima Como um carro dentro do saco Se bater Pula pra lá e pula pra cá Um balaio Olha pra você ver a diferença Ficou top E lá ele precisa fazer isso com urgência pessoal Com urgência E aí